Salve salve galera, bom dia! Hoje fecha 30 dias hoje de rotina de vídeos aí. Não sei quantos vídeos já deu pra fazer com esse tanto de conteúdo que eu criei esses dias, mas acredito que já esteja disponível aí bastante coisa pra vocês acompanharem desse procedimento que eu tô fazendo de emagrecimento. Espero que tenha resultado aí, várias dicas aí, espero que eu esteja ajudando de alguma forma com o pouco que eu sei. O resultado a gente já conseguiu, a gente já vê que, já tá vendo que pra emagrecer não existe muito mistério, né? Basicamente você trabalhar com a matemática ali das calorias e saber usufruir das atividades físicas, né? De acordo com a sua aptidão e necessidade, né? Não é todo mundo que vai ter condição de pegar esses treinos aqui que eu faço e fazer de boa. Tem gente que vai conseguir fazer mais, tem gente que vai conseguir fazer menos, e eu acho que a questão é essa. O que eu sempre falo aqui é tentar trabalhar dentro do seu limite, porque a gente às vezes cria muita expectativa em cima das coisas e não consegue alcançar como a gente imagina e frustra. Então uma parada assim que eu tenho pra dizer é nunca criei expectativa com nada, nem uma situação da vida de vocês. Porque toda expectativa não cumprida, ela se torna frustração e frustração desencadeia vários sentimentos ruins, né? Então a dica que eu dou é tenha esperança, né? Tem esperança, você pelo menos tenha fé e determinação ali de que as coisas podem dar certo e se não der certo também, bola pra frente. Então é isso, daqui a dois dias vai tá fechando um mês de... que eu virei um mês, né? Que eu comecei dia 22 de janeiro, agora quando for dia 22 de fevereiro eu vou ter virado um mês, né? Aí eu vou subir na balança e mostrar o resultado aí, tentar fazer um vídeo mostrando quantos quilos dá pra emagrecer em um mês aí fazendo as coisas que eu faço. E é isso. Como eu falei ontem, eu vou tá viajando hoje. Eu tô pegando um ônibus e saindo daqui de Brasília pra João Pessoa. Vou ficar dois dias aí na estrada, vou tentar mostrar uns vídeos aí pra vocês como eu me alimento, como manter o peso, como não perder o foco na viagem. E vou tá treinando lá, vou malhar, procurar academia, tudo certinho lá. Vou tá mostrando pra vocês aí todo o procedimento. Vou fazer meu treino de despedida aqui em Brasília. Tô chegando em casa aqui pra tomar café da manhã e cair pra minha academia. Fazer um treino técnico de kickboxing. Depois eu vou puxar meu último ferro e vou descansar até a hora da viagem. Então é isso, galera. Bora lá. Vamos bater essa meta. Break fast. Dois ovos mexidos com queijo branco e aveia. Tapioca. Dois alimentos de rápida absorção pra mim. Fazer uma digestão rápida e já cair pro tendo, que tá aqui daqui a meia hora. Bora lá. Vamos bater essa meta, família. Treino começando aí, galera se alongando. Já já tem guerra. Beleza do GMMA aí pegando fogo. Tá aí do kickboxing já. Eu e dei aqui no MMA. Essa coisa daqui eu já vou pra academia também em Malhar. Então três treinos seguidos. Bora lá. Então esse bagulho pega fogo aqui. Oito, sete, seis, cinco. Cheguei aqui na academia. Finalizar o dia aí puxando um ferro e finalizar o final de semana porque eu vou viajar hoje. São dois dias no ônibus, então o próximo treino, acredito que só segunda-feira, se eu chegar cedo, né? Mas aí eu vou estar compartilhando tudo, o plano alimentar, todo o plano de treino, mostrando todo o resultado aí da dieta. Vamos, vamos. Vamos bater essa meta, família. Meia horinha de aeróbico pra esquentar aí o rolê. Agora eu vou pra puxação de ferro, vou tá malhando perna. Vocês já conhecem meu treino de perna. Vou mudar só semana que vem, meu treino de musculação. E é isso aí. Deixa eu respirar aqui. E vamos bater essa meta, família. Depois eu vou subir pra casa pra fazer uma almoção. E é isso. Vamos manter o foco. Força. Treinozinho pago, vou tomar meu whey com creatina. E a academia já forneceu o lanchezinho aqui antes do almoço, ó. Comer uma melanciazinha aqui só pra não perder a prática, né? Comendo uma melancia, tomando um wheyzinho. Tá pago, hoje eu não passo mais nada. Só descanso agora até segunda-feira. Bora lá. Cheguei aqui do treino. Hoje fui bem pauleira, treinei esparrezinho de MMA. Não consegui gravar muita coisa porque meu celular sobrecarregou a memória. Tô aqui esquentando meu almoço no Micromos. E como vocês já sabem que eu vou viajar hoje, quando virar o mês, né? Quando fechar um mês de treino, eu não vou ter acesso à mesma balança que eu tô sempre usando, né? Pra poder manter a média de emagrecimento. Então, eu vou me pesar agora, antes de ir por a viagem. E lá na viagem eu vou tentar me pesar sempre na mesma balança. Mas aí, assim que eu chegar de viagem, eu já subo na balança e a gente vê a diferença de peso. Então, vamos lá. Com o celular na mão. Balança zerada. 98.8 A última vez que eu pesei foi sábado passado, né? Tava batendo 99.5, né? Então, reduziu aí umas 700 gramas. Mas também teve o prejuízo do feriado de carnaval, que eu não treinei dois dias. Fiquei comendo besteira, né? Tanto que eu nem gravei. Foi o dia que eu menos gravei aqui. Meio que saí da dieta. Eu contive as calorias, extrapolei um pouco, mas não treinei. Então, meio que tive um aumento de calorias aí mais do que o normal. Então, é isso. Fiz o processo aí. Mostrei pra vocês o processo de emagrecimento. Já foram 10, já foram 11 quilos, né? Fechando 30 dias. Mas não fechou o mês, né? Porque eu comecei dia 22 e hoje é dia 20. Então, daqui a dois dias eu vou estar subindo na balança. Vou estar mostrando o processo que eu fiz durante a viagem. Inclusive, tudo que eu vou consumir nas 48 horas de viagem, né? Porque eu tô em Brasília e vou pra João Pessoa. E vão ser quase 48 horas dentro do ônibus. Então, esse aqui é meu almoço de agora, né? Vocês já viram meu café da manhã? Eu vou almoçar esse aqui agora. Vou pegar meu ônibus daqui a pouco. E quando for a noite, na hora da janta, eu tô tomando um whey. Comendo uma barra de nut. Amanhã, eu pretendo tomar só... Só comer essa granola aqui como café da manhã. Quando eu acordar, domingo de manhã. Vou almoçar só um atum, né? Pra ser prático e não gastar muito, porque eu tô com dinheiro contado. Aí, no lanche da tarde do domingo, eu vou estar comendo a manga. E à noite, eu vou estar comendo outra barra de nut e comendo um amendoim. Aí, segunda-feira de manhã, eu vou segurar o dia só comendo esse amendoim aqui. Porque vai estar faltando poucas horas pra chegar lá. E depois, lá na Paraíba, lá em João Pessoa, eu vou estar mostrando aí o que eu vou estar comendo lá. Que eu vou ter que ir no mercado, fazer as compras e tal. Inclusive, eu vou ter que procurar uma academia pra treinar lá. E os suplementos que eu vou usar vai ser a albumina, que é a proteína da cara do ovo. Que eu vou usar ela como pós-treino. Ela tem o BCAA. São os aminoácidos, né? Pra completar as proteínas. E aqui, ela vai estar me dando 22 gramas de proteína por dose. Então, ela é uma proteína de rápida absorção, né? Que é a proteína do ovo. É uma proteína mais simples. Ela não é, tipo, aconselhada a sempre só usar a albumina. Tem gente que usa, mas tem gente que usa o isolado. Tem gente que usa outro tipo de proteína. No caso, como eu tô com pouca grana, eu resolvi comprar ela por ser mais prática, mais barata. Já supri a minha necessidade de proteínas no dia pra manter minha massa magra. E eu não emagrecer e ficar fraco, né? E aqui, eu tô comprando suplemento de maca peruana. Tava baratinho também. Tava lá na farmácia. 20 conto. Então, é isso. E a creatina. Eu vou estar gravando vídeos aí, durante a semana, explicando pra vocês como que usa e pra que que serve cada uma dessas coisinhas aqui, né? Então, agora eu vou estar aqui mandando esse rango pra dentro, arrumando a minha mala e partindo pra viagem. É isso aí, galera. Agora bater essa meta. Tamo junto. Se inscreve aí pra quem não é inscrito ainda, pra dar essa força. Ative as notificações e é nóis. Esqueci de falar o que que é meu almoço. Meu almoço é salmôndega aqui. A parmegiana, recheada com queijo branco. Abóbora com beterraba. Tá difícil, né? Você filmar e comer ao mesmo tempo. Um pedacinho de carne do churrasco aqui que sobrou. Que minha mãe tinha feito. Andar pra dentro e partir o viagem. É nóis. Vamos bater essa meta. O dia vai encerrar assim. Essa foi a minha última refeição aí que vocês viram. Tô em algum lugar aqui do Goiás. Acho que é Serra Bonita. Fizemos uma pausa aqui no ônibus. E agora é a noite inteira aí. Então, só vou comer amanhã. Passar o domingão comendo aquelas comidas lá que eu mostrei. E é isso. É uma viagem que vai fazer a gente regredir não. Bora, bora. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma